Boa tarde a todos, obrigado pela presença e pela atenção. Eu vou apresentar a minha empresa Incisa Bioenergia, está aqui meu sócio Marcio Schittini. A Incisa é uma empresa que atua na produção de energia usando biogás de estações de tratamento de efluentes industriais. A realidade hoje na indústria, indústrias de grande porte, tem um tratamento de efluente, muitas delas, tratamento de efluente anaeróbico. Quando você tem um tratamento de efluente anaeróbico, você produz uma coisa chamada biogás. E a realidade na indústria hoje é que praticamente 99% delas destroem esse gás como método de não poluir o meio ambiente. Então isso cria uma oportunidade de aproveitamento dessa energia. Ou seja, esse gás, o nosso metano, é basicamente um gás natural. Ou seja, o biogás contém em média 60% de metano e esse gás, quando purificado, ele atende à especificação ANP de gás natural. O nosso modelo de negócio pressupõe uma prestação de serviço, onde a gente vai entrar em uma indústria e vai atuar de duas formas. Deixa eu falar da equipe, só um minutinho. Está aqui o Marcio, ele é formado em economia e marketing. Eu sou formado em economia e um dos dois são engenheiros. A gente atua nesse mercado porque a gente entendeu lá atrás, fazendo projetos de P&D, que não é possível a gente ter um lugar no país onde temos problemas de fornecimento de gás. O Evo Morales fecha a torneira e a indústria de São Paulo fica um pouco nervosa. E a gente está queimando esse gás e não está aproveitando. Hoje a gente já tem um projeto instalado na estação de tratamento de afluentes da CEDAI, na Alegria, onde a gente foi contratado pela Petrobras para mostrar o aproveitamento energético desse gás. Então, esse projeto é dividido em três fases, onde a gente mede e analisa esse gás para entender o potencial energético da ETI. A gente vai instalar três equipamentos diferentes. Um gerador a biogás e gás natural, fabricado por uma empresa incubada pela COPE. Um gerador a diesel, convertido a diesel-gás, utilizando um equipamento fabricado pela PUC. E um filtro que purifica esse biogás para gás natural. A proposta desse projeto é provar que, usando o próprio gás produzido pelo efluente, a gente consegue fazer um tratamento ambiental do saneamento, nesse caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, economizando a parte mais importante do custo, que é o custo de energia e bombeamento do efluente de um lado para o outro na ETI. A incisa, então, nesse mercado, vai atuar de duas formas. Quando a gente tiver uma produção de metano na indústria, e essa própria indústria tiver um consumo de energia, que, na vasta maioria dos casos, é a realidade, a gente vai prestar o serviço de purificar esse gás para a indústria e devolver essa energia de volta. Seja via energia elétrica, seja via produzindo o gás natural, para ela poder usar na caldeira, na frota, etc. Quando a produção de energia da indústria for maior do que a demanda dela, que também é o caso, normalmente, nos lugares onde tem confinamento animal, nas indústrias de muito grande porte, que, na verdade, fazem mais um processamento de alimentos, a gente pode, também, pegar o gás, purificar esse gás para especificação da ANP e transportar esse gás até um cliente terceiro. Então, na verdade, nesse caso, a gente, em vez de prestar o serviço, a gente estaria comprando o gás da indústria, purificando ele e levando até uma outra empresa. Então, aqui, no caso da prestação de serviço, para ilustrar um pouco como é que funciona esse equipamento, na verdade, ele é mais um kit, um skid, onde você tem um filtro ali em cima que pega esse biogás e faz ele atender a especificação da ANP, a portaria 16 da ANP, que é o que regulamenta o que é o gás natural. No caso da venda do gás a um terceiro, a gente pega o gás, purifica o gás até a especificação da ANP, a gente comprime no compressor da Aspro, que a gente tem um relacionamento hoje. A Aspro, hoje, é basicamente a líder mundial de compressão de GNV no mundo. No Brasil, ela tem 65% do mercado, então, você vai num posto de GNV hoje, a grande probabilidade é que exista um compressor da Aspro. E a gente transporta esse gás num caminhão da Anel Gás, com o qual a gente também tem um relacionamento. Um caminhão da Anel Gás nada mais é do que um caminhão, uma opção de cilindro do carro de GNV atrás. Esse carro, esse caminhão, vai até o lugar onde tem gás, enche, e vai até um outro lugar onde não tenha gás. Hoje, o negócio da Anel Gás, eles têm mais de 100 caminhões no Brasil, é ir num gasoduto, enche o caminhão e leva ou para um posto onde não tenha gasoduto ou atender uma indústria fora do gasoduto. A ideia, obviamente, é que a partir de agora, a gente tem uma nova fonte de gás e possa utilizar essa infraestrutura para atender novos clientes. O mercado-alvo são as grandes indústrias, principalmente de alimentos. A gente tem ali indústrias de confinamento, os frigoríficos, alimentícios. E, obviamente, a parte também de saneamento, como é o caso do projeto que a gente está fazendo agora na CEDAI, que também tem um grande potencial de mercado. O importante de frisar aqui é que a gente pode estar pensando numa indústria e essa indústria hoje não queima esse gás. Hoje ela queima esse gás e ela não utiliza esse gás. E o importante frisar é que, em muitos casos, essa indústria tem um poço de gás nela e ela não sabe disso. Em muitos casos, a quantidade de gás queimado é equivalente a, por exemplo, um poço maduro que a NPE Leiluou. A gente, por efeito de modelagem do negócio, a gente pressupõe dois tamanhos de projetos. Num projeto mais pequeno, onde a gente está produzindo 2.200 metros cúbicos por dia. Esse seria o caso da prestação de serviço, onde a gente atenderia a própria empresa. Numa escala um pouco maior, onde a gente estivesse produzindo 4.400 metros cúbicos, a gente poderia pegar esse gás, então, e vender até terceiros. A projeção de crescimento, a gente pressupõe que até 2013 a gente vai estar com 30 projetos implementados. Serão 20 pequenos e 10 grandes. E, nesse cenário, a gente tem uma receita, no final de 2013, de aproximadamente 22 milhões de reais. E uma margem EBITDA de 86%. Nesse caso, são 20 milhões de reais. Qual vai ser a nossa decisão? Deixar o gás queimando? Ou vamos usar esse gás no Brasil, que hoje tem uma falta de gás? Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL